RCP Notícias Em Cabo Verde já são 13 horas, está a começar o Jornal da Tarde para esta sexta-feira e vamos conhecer os títulos. Boa tarde, Cabo Verde, por dentro de 3 meses iniciar o projeto de transplante renal aqui nas ilhas, caso em vista na especialização de médicos e melhorar as condições de cirurgia. Trabalhadores da TICV Best Fly angustiados por causa de salário em atraso e alguns temem perder licença de voto caso a situação se mantiver. MPD considera que Cabo Verde é hoje mais transparente do que antes de 2016, é a resposta do partido que suporta o governo ao PICV. Congresso Nacional Africano pode, pela primeira vez em 30 anos, perder a maioria absoluta da África do Sul e ser obrigado a fazer coligação para poder reeleger o Presidente da República Sul-Africano. Estados Unidos levantam o veto à utilização das suas armas para a Ucrânia atacar território russo. Estas e outras notícias para conferir neste Jornal, edição de Anatólio Lima. Amigo vindo da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. Cabo Verde pode, dentro de 2 meses, iniciar o projeto de transplante renal, caso investir na especialização dos médicos e melhorar as condições locais para as cirurgias. São garantias dadas ao Jornal da Tarde pelo médico português Norton Matos, que chefia a missão de especialistas portugueses na área de cirurgia vascular, que decorre desde a passada semana e termina hoje no Hospital Agostinho Neto, aqui na Praia. Para o especialista, Cabo Verde pode, por ter uma população jovem e famílias grandes, não terá problemas de doadores para a implementação do projeto de transplante renal, conforme apurou a Nanivaz. A missão de especialistas portugueses em cirurgia vascular é realizada duas vezes ano. A ideia é suportar o país em tratamento oncológico. A médica cirurgiã Denise Pereira, a única especialista no país em transplante renal, avança que cerca de 30 cirurgias foram realizadas. Foram realizadas no total de 30 cirurgias, além das fístulas atervenosas e correção de complicações das fístulas atervenosas. Realizamos duas endartectomias carótidas, que é uma limpeza, digamos assim, da artéria que leva o sangue para o cérebro, evitando recorrências do AVC. O primeiro caso foi realizado no ano passado, em janeiro, e estamos a dar continuidade na realização dessas cirurgias. E temos que avançar, consciencializar a população da importância e mover meios para que isso seja uma realidade e breve. O transplante renal é uma realidade viável, confirma o chefe da missão cirurgia vascular, Norton Matos. Daqui a dois meses, não há investimento. Ainda por cima, um doente transplantado gasta menos metade do dinheiro que um doente em diálise. E, além disso, tem uma vida normal, tem muito mais sobrevida, tem menos doença, menos morbilidade, menos complicações médicas. Só anda na consulta, toma as drogas e, por enquanto, tem alguma suspeita e faz algum tratamento especial. E trabalha, fica ativo e liberta uma máquina. O outro tem que ir três vezes por semana, aquelas quatro horas, e ainda por cima gasta o dobro do dinheiro. Mas tem que haver equipa, portanto, é preciso implementar, temos jovens que é preciso ajudá-las a ir para Portugal e desenvolver a especialidade. Teste de tipagem é um desafio e Portugal pode ser facilitador. Norton Matos, no entanto, acredita que é um mal menor, visto que Cabo Verde tem uma população jovem. É preciso compatibilizar dador com o receptor. Qual é a população cuja expectativa nós temos em Cabo Verde? Há famílias grandes, três a oito filhos, e há uma população muito jovem. Portanto, os dadores preferenciais vivos em Cabo Verde são os irmãos, até Verde. Depois, os maridos e mulheres, como na Europa, lá irão. Nós não temos famílias grandes na Europa, não temos irmãos a dar. Cabo Verde deve avançar com o transplante renal, especialização de médicos e melhoria das condições locais. São as recomendações deixadas pelos especialistas portugueses. E as autoridades de saúde vão reforçar a campanha de socialização e fiscalização da lei do tabaco aprovada em 2022. O sublinhado é do ponto focal por controle do tabaco do Ministério da Saúde. Celestino Lobo falava aos jornalistas à margem da conferência alusiva ao Dia Mundial Sem Tabaco, conforme a Carmelita do Rosário. A indústria do tabaco tem cada vez mais usado mecanismos publicitários sofisticados, sobretudo quando se fala de novos dispositivos eletrónicos, que no entender o sociólogo e ponto focal para o controle do tabaco do Ministério da Saúde, Celestino Lobo, atinge cada vez mais jovens. Na passada, a indústria do tabaco usa filtros, usa cigarro light, e gosta de receber o cigarro eletrónico como uma proposta menos danosa para a saúde. Mas tudo isso é falso. O cigarro eletrónico também está viciando. O cigarro eletrónico causa dependência e tem outros produtos tóxicos que tem no tabaco que crianças, adolescentes podem ser expostas. Então é preciso a massificação de informação para a consciência e para o engajamento coletivo para a prevenção e controle do tabaco. A lei do tabaco foi aprovada em 2022, até hoje praticamente letra morta e desconhecida pelo grande público. Só agora decidem as autoridades de saúde promoverem ações de socialização e sensibilização da lei em vigor. Celestino Lobo explica como vão decorrer estas ações no terreno. Desde logo a implementação de nova lei do tabaco, mas no centro de entro é também uma forte ação de sensibilização da comunidade no sentido de, no começo até tempo, de tratar barco no tratamento. A moda, a nota percebe que, de facto, se uma lema de exame, a nota fala, tem toda a interferência de indústria no sentido de aliciar jovens para consumo. E o nosso trabalho de Gássili é exatamente que consciencializa jovens, consciencializa crianças e adolescentes, o PSP se toma uma posição perante todo o desaliciamento que se está exposto. Ele, no sentido desse comércio, promove saúde também a partir desse. Mas é claro que toda a sociedade imensa se engaja. A lei, por exemplo, proíbe a venda do cigarro por unidade e especifica quem está autorizado a vender o tabaco. Afinal, ninguém até hoje fez cumprir a lei. E a quem deve ser importado esta responsabilidade? O sociólogo Celestino Lobo explica. São entidades fiscalizadoras. Temos Gai, Polícia Nacional, Polícia Municipal, Alefândica também pode fazer este papel. Portanto, são agentes de fiscalização. Mas o próprio cidadão comum também, eu insisto nesta parte, o próprio cidadão comum pode fazer também este papel de fiscalizador. Dia Mundial Sem Tabaco, assinalado na cidade da praia, com várias atividades, com destaque para uma conferência sobre o lema Proteger as Crianças da Indústria do Tabaco, elegido pela Organização Mundial da Saúde. Os trabalhadores da TICV Bestfly dizem estar a viver momentos de angústias e incertezas com salários atrasados. Algumas categorias profissionais temem perder as licenças de voos caso a situação não se resolverem em breve, conforme o Jantório dos Reis. Lucélia Durão, tripulante de cabine, desabafa que os trabalhadores vivem momentos de aflição com salários em atraso e perante a indefinição laboral. O mês de maio termina hoje, estou a fazer agora dois meses de salário, não tenho salário em atraso, mas também nos conta o que está a esperar, bom o que está a esperar, a casa o que está a esperar, não tenho contas a fazer. E para acrescentar, não tenho governo para não aguardar, isto é uma solução, mas não pode aguardar isso, e pode ser que a solução possa ser negativa, mas entretanto nunca quero ficar nas incertezas, não quero ter algo palpável para não pegar. Marco Almeida alerta que algumas categorias profissionais, como tripulante de cabine, pessoal de manutenção e os pilotos, correm sérios riscos de perderem a licença de voo. Piloto de cabine tem um tempo de limite de licença. Nosso piloto, depois de 90 dias, não tem licença, não tem para fazer voo com o instrutor. Depois de seis meses, já tem que ir para simulador. Aguarda, aguarda para canto, nunca serve, e já não tem 12 meses sem salário, sem recebe. Catarina, para não ser, para não ter jovem, trabalho fora, para o maior depósito de seis meses, já vou para poder candidato com companhia. A situação, segundo os colaboradores, é desgastante e preocupante. Alguns trabalhadores da Best Flight TICV querem ver a situação resolvida o mais depressa possível, mas alguns não querem ser transferidos para a nova empresa anunciada pelo governo. Marco Almeida lembra que, por exemplo, na passagem da Binter para a Best Flight, tiveram perdas salariais e não só. Não tive de joe perdas em termos de salário, em termos de benefício laboral, não tive de joe perdas. Querer ser transferido para uma companhia nova, a situação atual está a beliscar a imagem da aviação civil nacional e o governo precisa de agir o quanto antes, avisa o piloto Marco Almeida. São cerca de 76 colaboradores da Best Flight TICV que estão em casa há cerca de um mês à espera de uma solução definitiva. E a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira, presidiu hoje a cerimória de lançamento do domínio.cv, novo sistema de gestão de pedidos de registro online que marca a transferência da gestão deste setor, da Agência Reguladora Multissetorial da Economia, para OLA-CV, na sequência do contrato de concessão assinado com a empresa nigeriana WhoGo Host Limited. A medida é vista como um passo importante para a gestão segura dos sites e consolidação da identidade digital do país, do mundo, mas também para a promoção da economia nacional. A meta do governo para a nova fase da globalização do domínio.cv é aumentar dos atuais 3.500 para milhões os domínios registrados com a marca nacional, conforme o Cândido Morim Fortes. O IP cabo-verdiano, ou seja, a representação do local onde os sites ou portais estão ligados à internet, mantém-se na Agência Reguladora Multissetorial. O acordo entre as partes visa, entre outros, a implementação da estratégia de globalização do domínio, que começou com a liberalização, em 2014, do registro de qualquer entidade individual ou coletiva. Foi para dar continuidade a essa estratégia que a ARM realizou um concurso internacional e, em 2023, assinou um contrato de concessão com a empresa nigeriana WhoGo Host Limited, surgindo daí a OLACV para gerir o domínio.cv. A meta agora é de aumentar dos atuais 3.500 para milhões os domínios registrados no servidor nacional. Em julho de 2023, a ARM assinou um contrato de concessão com a empresa Hugo Host, da qual resultou com a criação de uma entidade de direito cabo-verdiano, no caso OLACV, para gerir, então, o domínio.cv. Promover a marca do país, no que se refere às instituições, maiormente ao nosso arquipélago, que é bastante conhecido na arena internacional, pela nossa música, gastronomia, turismo de sol, entre outras. A globalização do domínio.cv tem o potencial, por um lado, de posicionar o nosso país como um centro de inovação, de desenvolvimento de grandes negócios, mas também aumentar o número de registros de domínios que, neste momento, se situa em volta de 3.500. Para milhões de domínios.cv registrados. A presidente da ARM referiu ainda que o acrónimo.cv do domínio está associado ao currículo VITED das pessoas, o que facilita o recrutamento pelas empresas de recursos humanos. O ato de abertura foi presidido pela ministra da Modernização do Estado e da Administração, Plica Edna Oliveira, para quem faça a ambição do país de tornar-se uma plataforma internacional de prestação de serviços, o domínio.cv vai consolidar a identidade digital do país no mundo. Nenhum país que tenha a ambição de se transformar e fazer a transição digital e ter uma posição no mundo pode existir sem que tenha a gestão dos domínios dos seus websites ou qualquer outro sistema no seu país de uma forma segura, de uma forma perene e que dê confiança. Eu penso que tantas empresas como o setor público a partir de agora poderão estar a fazer o registro dos seus websites ou portais e colocar Cabo Verde as empresas ou o Estado em outro patamar. Edna Oliveira reiterou a meta da Estratégia de Governação Digital de disponibilizar cerca de 60% dos serviços públicos aos cidadãos de forma digitalizada até 2026. Jornal da Tarde, Rádio Calver, 13 horas mais 14 minutos. Os deputados do Movimento para a Democracia visitaram durante dois dias o Conselho de Ribeira Grande aqui em Santiago para avaliarem o progresso das obras financiadas pelo Governo, nomeadamente da Bacia Hidrográfica de Pico Leão, bem como as estradas que ligam Santana a Belém. Uma das obras destacadas pelo deputado Manuel Moura é a Bacia Hidrográfica de Pico Leão, orçadas em 15 bilhões de dólares e financiadas pelo Governo e materializadas através do Ministério da Agricultura e Ambiente. Construções de Bacia Hidrográfica de São João Batista, que estão no Estado avançado, na qual, portanto, tem de uma obra que está no caminho. Eu estou constatando também que Estrárquita faz parte de Santana, até Belém, já se pegaram nele e essa ameaça não está avançada. Então, a população, nesse momento, é uma obra muito explorada há muito tempo. A população fica muito contente com as obras que se realizam na Ribeira Grande de Santiago, que é a melhor obra, a obra mais grande que se está a ser feita na Ribeira Grande de Santiago. Manuel Moura, deputado do MPD, sublinhou que durante a visita pôde constatar que o poder local está parado no tempo, o mesmo refere que é preciso acelerar o desenvolvimento das localidades. Em termos de obras, em termos de satisfação, mesmo o local, mas com o governo de Cabo Verde, a população se está sentindo muito mais que o poder local mesmo, porque o poder local está estagnado, no tanto, tendo uma emência acelera mais e praticamente a população se mancava de frango. É falta de água que parrega, mas para consumo ainda sataná, mas falta de água parrega por causa de descida de nascente e por falta de chuva. A visita dos deputados do MPD termina hoje com deslocações às localidades de Santana e também João Varela, um trabalho da jornalista de área Adi Lopes. Cabo Verde é hoje mais transparente e conta com melhores instituições de controle desde que o MPD assumiu a governação em 2016 por conta do reforço do quadro legal. É a reação do MPD às acusações do PECV sobre a não prestação de contas e a suposta sonegação de informação conforma por hoje António dos Reis. Vanusa Barbosa, dirigente do Movimento para a Democracia, considera que desde 2016 Cabo Verde está mais transparente fruto de um quadro legal robusto e com melhores instituições de controle. A dirigente Ventuinha nega que tenha havido o desvio de cerca de 8 milhões de contos da conta Covid-19 e acusa o PECV de estar a tentar pintar o país de cinzento. Ao contrário do PECV que se limita à retórica nós agimos e temos factos e ações em prol da transparência. Concedemos ao Tribunal de Contas acesso ao SIGOL enquanto o PECV o recusou durante anos para não ter a fiscalização no seu encalço. Viabilizamos a fiscalização com o comitante pelo Tribunal de Contas algo que o PECV sempre impediu. O atual governo tirou o país da lista negra da jurisprudência fiscal da União Europeia onde o PECV nos colocou. Realizamos mais de uma dezena de auditorias aos fundos do ambiente e do turismo enquanto no tempo do PECV não houve nem uma. Prometimos que a Inspeção Geral das Finanças realiza ou fiscalize autonomamente a utilização dos fundos algo que o PECV controlava diretamente. Em relação às acusações sobre o relatório de auditoria sobre os leilões do INPS Fanusa Barbosa pede calma ao maior partido da oposição garantindo que brevemente os resultados serão divulgados. As fases já foram concluídas da inspeção que se mandou fazer nos próximos dias o INPS irá comunicar o despacho sobre este assunto eu acho que devemos aguardar serenamente até para que nós possamos ter de forma tranquila resultados de tudo aquilo que vem sendo feito relativamente a esta matéria. O relatório do BCV sobre esta matéria contém dados protegidos pela lei portanto que nós temos que preservar de alguma forma e convém aqui dizer que é a legislação em vigor é a legislação do tempo do PECV portanto aqui nós não estamos a agir fora daquilo que é o quadro legal. Aguardemos com serenidade que certamente nós teremos os resultados que todos esperamos e que seja melhor para todas as partes. Quanto ao debate organizado pelo Executivo sobre a governança e transparência o MPD diz que a conferência era pública e que não eram precisos de convites. E a comissão ad hoc mais de São Vicente defende que há necessidade de se adotar medidas para preservar a zona da Mateota e da Laginha a consideração foi feita durante o segundo seminário do ciclo Mindelo o zonamento ordenamento e requalificação da orla marítima o evento teve lugar no Salão da Câmara Municipal de São Vicente conforme a Patrícia Martins. Criada em março de 2023 a comissão ad hoc mais São Vicente promove reflexão sobre temáticas relevantes para a ilha com foco na orla marítima é nesse sentido que debate sobre a preservação da Mateota e da Laginha zona balneária e hoteleira explica o professor José Lopes Graça é a sétima zona que a comissão ad hoc mais de São Vicente e lege da orla marítima todo São Vicente para ser protegida nós temos sete zonas que vão desde a ponta de João Riberto até a ponta do Morro Branco a orla é importante tem valor económico turístico ambiental e tratam-nos de valores extremamente caros como a ilha como São Vicente são zonas balneárias por excelência e também porque há uma zona que merece ser protegida porque algumas medidas que têm estado a ser adotadas e que possam pôr em causa fauna e flora marítima que se encontram nessa zona que também para os banhistas portanto importa que tenham uma zona sadia para que possam tirar maior proveito por isso a comissão defende a deslocalização das empresas que se encontram nessa área como a cabanave a desalinizadora que lançam dejetos digamos assim no mar que possam pôr em causa essa flora e essa fauna que nós temos nesse local designadamente algumas espécies endêmicas temos uma enceada de coragem extremamente interessante e importante que merece ser conservada e preservada depois também a adotar medidas no sentido de se desviar também as águas proviais e as enxurradas que normalmente vão desembocar na legenda temos a proposta em estudo e análise brevemente nós daremos uma ideia dos que poderão resultar a deslocalização das empresas na orla marítima é uma questão já também equacionada pela Câmara Municipal refere Rodrigo Martins em 2012 no PDM um dos cenários traçados refletia essa necessidade desta deslocalização é bom refletir sobre esse assunto nós sabemos que não vai ser para hoje são questões que envolvem muitos recursos mas é sempre bom equacionar para nós definirmos os melhores caminhos futuros para a nossa ida na altura no PDM foi equacionada várias zonas neste momento já é necessário uma revisão do nosso PDM porque nós temos PDM ao contrário daquilo que se diz e importa dizer que uma das questões que o nosso PDM não foi na altura homologado pelo governo estava relacionado com visões diferentes que nós respeitamos relativamente a localização de algumas infraestruturas por sua vez o presidente da Associação Cívica para a Valorização da Mateota António Pedro Silva lamenta a demora do projeto a adequação do chamado tanquinho reconstituição melhorias no trampolim no espaço tem uma dimensão histórica social e mesmo económica enorme é lamentável o atraso com que o processo está a decorrer uma pequena obra já está para dois ou três anos mas já há alguma perspectiva de se assinar o contrato logo espero que desta vez seja efetivamente a recuperação da Mateota Comissão Ad-Hoc mais São Vicente debate preservação e proteção da zona balnear e hoteleira da Mateota Lajinha 13 horas mais 22 minutos a nova tarde a rádio de Cabo Verde o Presidente da República José Maria Neves reconheceu hoje as potencialidades do país nos domínios do desporto cultura e também música mas defendeu que devemos acelerar passos para fazermos jus a estas potencialidades e o caminho para lá chegar sugere José Maria Neves passariam por uma melhor aposta nas indústrias criativas indústria desportiva pode gera milhares de postos de trabalho então nós é que a sua fase campo elevado é que a sua fase polidesportivo para não rentabilizarse não tem que desenvolver indústria desportiva Cabo Verde estaria também segundo o Presidente da República a dar um passo importante no aproveitamento das suas potencialidades desportivas se criasse uma cidade desportiva em Santa Lança até repte o Presidente de Câmara para eu pegar aquele projeto de cidade desportiva na praia para ser um projeto de praia ou de região ou de região de Santiago Sul de região metropolitana de Santiago Sul de Santiago para que até pode ser numa perspectiva de Ilha para a Síria de Cabo Verde de ter um projeto ambicioso um grande projeto que foi elaborado por arquiteto César Freitas de cidade desportiva para que Panu impulsiona e acelera ritmo de desenvolvimento de indústrias criativas Ideias que o Presidente da República deixou para reflexão na conferência sobre Cabo Verde Sports Festival aberta hoje da praia uma iniciativa de uma associação cabo-verdiana radicada em França e que se dedica a promover o país através de atividades esportivas e também culturais em Cabo Verde a associação tem na Câmara Municipal da Praia uma das principais parceiras porque justifica o Presidente da Câmara Francisco Carvalho o projeto vai ao encontro das ideias do município para as áreas do desporto e da cultura além de promover o país as atividades da Cabo Verde Sports Festival têm também o propósito de provocar uma reflexão sobre o papel do desporto no desenvolvimento socioeconómico de Cabo Verde e o Centro de Juventude em Santa Cruz passa a chamar-se Casa de Juventude por excelência Rodi Gobert que é um jogador francês de basquetebol profissional e que atualmente é mencionado como um grande praticante da modalidade para o Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz Carlos Silva atribuição do nome significa potencializar apostas na área do basquetebol tornando Santa Cruz numa cidade desportiva o projeto tem o apoio da Associação Hello Cabo Verde conforme o Domingos Sanches Câmara Municipal de Santa Cruz define como meta tornar Santa Cruz numa cidade desportiva um projeto que está a ser desenvolvido em parceria com a Associação Hello Cabo Verde O PCA desse projeto é um jovem de Santa Cruz que vive na diáspora concretamente na França mas é um jovem bastante interessante que está no mundo do desporto sobretudo e justamente esse projeto não se através de um convite que ele fazia na quadra de implementação desse projeto Santa Cruz de Cidade Esportiva então participa num dos maiores eventos esportivos não se fala dos maiores torneios de basquetebol na França na Paris então ali então foi por causa de sua influência foi recebido para um dos melhores jogadores de basquetebol nesse caso ali que é o Rúdio Guber O presidente da Câmara diz que Santa Cruz é um município de vários talentos e avança que nesta altura uma equipa de basquetebol sénior está a marcar presença no campeonato rumo ao nacional para já Carlos Silva quer que o desporto seja considerado a bandeira do município mas por que que não trazia os nomes também não quis carregar esse nome como sendo nossa bandeira porque Santa Cruz é um município de talentos mas também isso também é para ampliar nossa ambição aumenta também aquilo que é nosso compromisso e nosso responsabilidade no que tange a promoção do desporto particularmente e basquetebol ali na Santa Cruz sim no Bair também visita agora os espaços que são já reservados para bem receber essa academia desportiva na Santa Cruz está falha numa área de aproximadamente 15 hectares de terreno porque se não repara bem ao lado está o projeto de limpa áfrica então e ali o projeto de limpa áfrica tem mais ou menos 5 hectares de falha de Santa Cruz cidade esportiva que significa só esse projeto ali desde logo adota o município de Santa Cruz cada zona um equipamento esportivo Andréa Livi é nomeada embaixadora de Santa Cruz na promoção da cidade esportiva nós estamos trabalhando pouco a pouco para o recurso porque não tem dinheiro e milhões então se está confiado na nossa também se não pode ter mais apoio não pode conseguir financiamento para aquele que não este para fazer aquele projeto e depois Rui de Gobert nós estamos trabalhando pouco a pouco para entrar também na parte de basquete no futebol não tem personalidade na outra parte no atletismo na futebol etc então não está bem pouco a pouco Centro da Juventude de Santa Cruz inaugurado com o nome Casa de Juventude por excelência Rude Gobert o espaço dispõe de um parque à frente para os jovens praticarem o basquetebol Jornal da Tarde Rádio de Cabo Verde já são 13 horas mais 28 minutos na véspera do Dia Internacional da Criança um casal inglês manteve a tradição de oferecer como faz anualmente um lote de instrumentos musicais à Escola de Música e Arte Estrututa na Ilha do Sal desta vez foram entregues à direção da Escola cinco violões acústicos e também um violino o Vitor Souza tem os detalhes O casal Taylor parceiro e amigo da Escola de Música e Arte Estrututa vem cumprindo a tradição oferecendo uma vez por ano instrumentos musicais para o reforço do ensino musical das crianças desta vez trouxeram do Reino Unido cinco instrumentos musicais quatro violas acústicas e um violino oferta que ajudará a aumentar a capacidade de resposta da escola no entender da Vereadora da Cultura e Educação da Câmara Municipal do Sal Maria João Brito Todos os anos eu me sabia que é anos de uma história da frente da cultura já era hábito o casal Taylor presente a Escola Tututa que instrumentos musicais e hoje já se presente a nós cinco instrumentos musicais que de grande valia para a escola porque é uma oportunidade que não tem de aumentar o número de alunos e também de as um instrumento capaz de poder praticar porque não saber que a Escola Tututa tem uma particularidade que alunos que até têm contato com instrumentos só durante as aulas mas também ofertou-lhes um instrumento que isto toca que isto estuda que é do para na casa também estrena e melhora essas performances a cada dia para Paul Tyler um amigo e bem feitor da escola é importante manter a tradição da música cabo-verdiana através do ensino musical dos jovens A música cabo-verdiana é única na sua essência e ritmo acho que em nenhuma outra parte do mundo se pode ouvir o mesmo tipo de música que é feita no arquipélago de Cabo Verde é importante educar as crianças para a próxima geração e portanto a minha esposa e eu estamos felizmente em condições de poder fornecer de alguma forma os instrumentos que permitirão à próxima geração e às crianças de hoje com a ajuda da escola poder tocar e manter a tradição musical de Cabo Verde A entrega dos instrumentos musicais decorreu durante um dos habituais concertos comentados que acontecem mensalmente na escola tututa e que desta vez contou com a presença do músico instrumentista de cordas Nelson acompanhado por Lela e Luizinho no violão Alcançamos já o Equador da hora 13 em São Nicolau a responsável do Instituto Cabo Verdeano da Criança e do Adolescente Nadilza Monteiro considerou que a situação da criança e do Adolescente na ilha é crítica a responsável falou na banha de hoje à Rádio de Cabo Verde à margem de uma marcha realizada pelas artérias de Tarrafal a marcha alusiva ao Dia Internacional da Criança que é assinalada a banha dia 1º de julho o Rony Brito tem os pormenores a marcha que teve seu início em frente do Jardim Infantil Padre Jesualdo percorreu as principais artérias da cidade de Tarrafal de San Nicolau e teve como intuito chamar a atenção à sociedade civil sobre os direitos das crianças de acordo com Naldiza Monteiro responsável do Instituto Cabo Verdeano da Criança e do Adolescente em São Nicolau a situação das crianças e de adolescentes na ilha é crítica ali está um bocadinho crítico infelizmente não tem cheio negligência não tem também casos de delinquência infantil juvenil que está preocupando um bocadinho não tem casos também de abuso sexual infelizmente está aumentando não quero saber se está aumentando ou se as denúncias também está aumentando não tem outra problemática também que está preocupando a gente que é a pensão de alimento com isso a técnica do ICA pede aos pais encarregados de educação na ilha do Chiquinho para estarem mais atentos e que assumem as suas responsabilidades para com os seus filhos mais de 200 crianças dos jardins infantis pais encarregados de educação participaram na marcha que ocorreu na manhã de hoje na cidade do Tarrafal o evento está inserido nas programações do Instituto Cavordiano da Criança e do Adolescente na ilha de São Nicolau para assinalar o Dia Internacional das Crianças que é celebrado amanhã 1 de junho 13 horas 33 minutos abrimos a nossa página internacional com a informação de que os primeiros resultados das eleições na África do Sul sugerem que o Partido do Poder o Congresso Nacional Africano o ALC poderá perder a sua maioria pela primeira vez em 30 anos com resultados de 22% das assembleias de voto o apoio ao ALC situa-se em 43,5% o Partido Oficial da Oposição Aliança Democrática tem até este momento 24,7% dos votos enquanto os combatentes pela liberdade econômica um partido dissidente do ALC tem neste momento 8,9% mostram dados da Comissão Eleitoral do país a Comissão Eleitoral da África do Sul tem 7 dias para declarar os resultados finais por lei e definiu domingo próximo dia 2 de junho como dia dos resultados finais se o ANC perder a maioria terá 14 dias uma vez declarados os resultados finais para formar um novo governo antes de um novo parlamento se reunir para eleger o presidente da nação e o presidente norte-americano Joe Biden vai autorizar a Ucrânia a utilizar armamento norte-americano contra alvos em solo russo os Estados Unidos juntam-se assim ao Reino Unido Canadá França Alemanha e também Suécia entre outros países ocidentais que garantiram que não vão se opor à utilização de armamento ocidental contra território russo no total mais de uma dezena de países já deram o seu aval o presidente norte-americano vai dar autorização à Ucrânia para utilizar o armamento norte-americano contra alvos militares em território russo de acordo com a fonte oficial norte-americana citado pelo jornal político a luz verde limita-se a alvos nas imediações da cidade de Kharkiv o jornal norte-americano destaca ainda o secretismo em torno da decisão inesperada depois de na passada terça-feira o secretário de Estado norte-americano ter anunciado publicamente que a Casa Branca desencorajava e não autorizava o uso de armamento ocidental e norte-americano contra o solo russo por além disso a fonte norte-americana acrescenta que a Ucrânia só pediu aos Estados Unidos da América que alterassem a política após o início da ofensiva russa sobre Kharkiv os Estados Unidos mantinham-se intransigentes em dar luz verde à Ucrânia mesmo depois de por além dos países super referidos a Polónia Chequia Suécia Dinabarca Finlândia Lituânia e Canadá também não se terem oposto à utilização das suas armas pela Ucrânia para atingir o território russo na Austrália subiu para sete o número de mortos no ataque a um centro comercial em Sydney várias pessoas foram esfaqueadas por um atacante que foi morto pela polícia e que já descartou a hipótese de ataque terrorista o jornal Sydney Morning Herald noticiou inicialmente que quatro pessoas tinham morrido num esfaqueamento o número subiu para sete incluindo o atacante na Alemanha outro ataque também com faca onde um homem armado com uma faca atacou e feriu várias pessoas numa praça na cidade de Manheim no sudoeste do país informou a polícia que disparou sobre o agressor deixando-o ferido a polícia disse que o incidente ocorreu pouco depois das 11h30 da manhã e que não pode ainda dar mais promenores sobre a gravidade dos ferimentos em comunicado a polícia alemã informou que já não existe qualquer perigo para o público a Euronews escreve que um ativista alemão da extrema direita e crítico anti-islâmico ficou ferido no ataque em França também ataques com faca no metro de Lyon o incidente ocorreu ontem domingo o ataque mobilizou dezenas de membros dos serviços de emergência e segundo as autoridades o alegado autor do ataque foi detido e nenhuma das vítimas corre perigo de vida portanto três ataques com faca na Austrália na Alemanha e também em França já temos 13 horas mais 36 minutos praticamente no final deste jornal apenas vamos aqui atualizar informações relativas ao movimento aéreo deste momento temos o aparelho da TACV que partiu da Boa Vista e está prestes a aterrar aqui no aeroporto da Praia portanto se tem compromisso com alguém que vem da Boa Vista a bordo aeronave da TACV pode ir para o aeroporto que dentro de um minuto se tanto o aparelho deverá estar no aeroporto na pista do aeroporto da Praia da Praia partiu em instantes o aparelho da TACV que vai para Portugal com chegada prevista na capital portuguesa às 6 horas e 44 minutos um outro aparelho partiu também da TACV partiu da Ilha do Sal com chegada prevista em Lisboa às 6 horas e 29 e de São Vicente uma terceira aeronave também da TACV partiu de São Pedro vai para Lisboa com chegada prevista às 6 horas e 25 minutos de resto o que temos são aeronaves que fazem ligação entre a Europa e América do Sul e também o percurso inverso pela via marítima temos neste momento um fraco movimento aqui da praia os três férreas o Criola Praia da Guada e o Interilha estão todos atracados no porto da praia a navegar apenas temos o Dona Tututa que está neste momento a sul de Santa Luzia vai para o porto de Tarrafal com chegada prevista dentro de sensivelmente o Bauri B a 2 horas do porto de Tarrafal Dona Tututa que navega neste momento a 13.2 nós falemos agora do movimento das Baurias bem como o que nos dizem as tabelas solenares em relação aos melhores momentos para pesca além de outras informações para esta sexta-feira 31 de maio o sol despontou às 6 horas 3 minutos 17 segundos e o pôr do sol será às 19 horas e 19 segundos a lua encontra-se na fase 4 domingo saiu pelo leste a 1 hora e 15 minutos e pôs pelo oeste às 13 horas e 24 minutos a primeira baixa bar do dia aconteceu às 6 horas e 14 minutos e a seguinte será às 19 horas e 25 minutos e a primeira pré-mar aconteceu às 0 horas e 33 minutos e a seguinte aconteceu às 12 horas e 51 minutos o que quer dizer que neste momento a maré está cheia os dados apontam que hoje é um dia regular para pesca sendo o melhor momento das 18 horas e 40 minutos até às 20 e 40 para a manhã sábado a primeira baixa bar do dia será às 7 horas e 32 minutos e a seguinte às 20 horas e 31 minutos e a primeira pré-mar de meia sábado será às 1h46 e a seguinte às 13 horas e 59 minutos em relação a pesca amanhã sábado poderá ser um dia também regular sendo os melhores momentos das 7 horas e 7 minutos até às 9 horas e 7 minutos ou então se preferir poderá ir à noite das 19 horas e 27 minutos vira até às 21 horas e 27 minutos 13 horas e 39 minutos vamos aqui a reposição dos títulos que fizeram esta edição Dizemos que Cabo Verde pode dentro de 3 meses iniciar o projeto de transplante renal aqui no país caso invistam na especialização de médicos e melhorar condições de cirurgia trabalhadores da TICV Best Fly angustiados por causa de salário em atraso e alguns temem perder licença de voo caso a situação se mantiver MPD considera que Cabo Verde é hoje mais transparente do que antes de 2016 é a resposta do partido que suporta o governo da OPECV Congresso Nacional Africano pode pela primeira vez em 30 perder a maioria absoluta da África do Sul e ser obrigado a fazer coligação para poder reeleger o presidente da República sul-africano Estados Unidos da América levanta o veto à utilização das suas armas para que a Ucrânia possa atacar em território russo Anatólio Lima na edição e apresentação deste Jornal da Tarde aqui na técnica Mira Cardoso e no apoio à realização esteve a Mila Carvalho às 14 teremos os títulos com a Carmelita do Rosário mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile RCV o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora é a CIV é a CIV 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 CIV